É, eu, 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 o Trapaça é Henrique. Deu ruim aí pra engatilhar a palavra com essa gravação? Eu, 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 que que é isso? É o Trapaça é Henrique, Trapaça é Henrique. É, Henrique, Trapaça é Henrique. Ih, quebrou a ponte, ih, quebrou o Traponte. Puta, tadinho do Clebinho, rapaz, perdeu a lojinha. O dia tá lindo, creme solarado. Beleza, três turnos pra consertar. Sorarado. Ué, pisa no meu negócio aí, na moral. Ah, velho. Ela quase pisou. Vai Henrique, tira dois. Tira dois Henrique. Hum, não vou usar esse aqui ainda não. Tira dois no dado Henrique, seis. Um, dois. Caralho. Já tô. Hum, não precisava, só de pisar, não se pode. Ah, rapaz. Ah, não. Hum. Hum. Hum, pior que dá, hein. Vai lá, vai lá, faz a play. Mas não tem, não tem moeda pra fazer a play boa. É, porque eu acabei de tirar dez moedas sua. Ai, obrigado, Leandro. Eu te agradeço muito. Uh, o quê? Ah, não. Esse é o Brabão. Um. Aí mentiu, velho. O Brabão só na promoção? Ah, não, velho. Quinze? É. Tá, se fodei, velho. Ai, mano. Caralho, ele ainda quase comiu a pique. Nossa, cara. Não, eu te despronteço. Esse Toad, safado, ele é. Vai, é bandido. Se ficar dando um... Se ficar dando abrigo, ele é bandidinho. É, é, é. Eu tirei... Ah, não tem como ganhar dele mais, não, velho. Claro que tem. Esse negócio de roubar moeda aí é muito ruim. Estrela. Eu acho que você tá pegando... Tá pegando fome, bicho. É, eu vou deitar minhas costas na caminha, porque tá doendo já. Oh, o Halloween. Também conhecido como NAND. Vou, agora eu vou, agora eu vou. Quatro. One, two, three, four. Hahahaha. Não precisei fazer nada. 3x1. Spinner Cell. Cara, quanto é minigame será que tem nesse negócio? One Play... Calma. Calma aí, gente. Calma, vamos ler o negócio. Cadê? One player controls two spinning machines and uses them to attack the other players. Move the larger spin... Tá. A gente só precisa desviar. Tá. É ela que vai controlar. É. Tá. Não entra no caminho, não entra no meu caminho, não entra no meu caminho. Ah. Piu, esse bichinho... Fica... Ah, mano. Fica de um lado que eu fico do outro. Ui. É só ficar de um lado que eu fico do outro, que a gente não perde. Não. Não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Puxa. Não. Ai, caralho. Ai, Chaves. Ai. Ai. A Beyblade do Marlon Chaves. Ai. Caralho, quase que não foi. A Beyblade é de espinho, mano. Ele ficou puto, quebrou duas pontes só. É, então, né? Só? Só. Cara, quebrou metade do mapa, véi. É, não é exagera. É das duas conexão do mapa. É. Hum... Vou tomar do Taveiro. Não é meu, não. Do... Da Peach. E o Nando provavelmente também. Eu e o Nando. Ela vai roubar duas estrelas agora. Caralho. É foda, né? Meu Deus do céu. Olha. Vai igualar o bagulho aí, né? Igualar nada. Ela tá ganhando, fi. Não, você tá... Tá implantado com você. Sou nada. Eu tô roubando uma estrela, fi. Eu tô com quantas estrelas? Ela tá com sete, eu tô com seis. Eu tô com três. E aí? Nossa, você tá fudido, não? É. Eu tô preso lá do outro lado, mano. Tá bom, é. Dá graça a Deus. Não, não. Não, não. Eu devia ter usado isso antes agora. Não sei se vai no que não. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô chegando, hein, ô vagabundina. Eu vou pegar minha vingança aqui. Será maligna, viu? Minha vingança. Eu vou ficar aqui. Não dá pra fazer nada. Se eu fiquei preso desse lado sozinho. É, então, né? Você tem que chegar naquele negócio lá que transporta pro outro lado. Pena, sortezinho. Pra cima não dá, né? Dá, só pagar. Tem que pagar dez moedas. Eu pago dez moedas, não tem problema. Tem que pagar dez moedas. Sai o mais caro que cê achou, né? Spray anything. Esse aí... Ah, tem que... Eu tô com a água, Henrique. Tem que derrubar o Nando, vambora. É. Qual que tá com a água lá, né? Eu lá. Desvia, fião. Derrubar eu. É. Derrubei. Era só não fazer isso, cara. Você foi no... Eu não vi você lá atrás, não. Eu só vi a barraquinha verde e a rosa. Eu tô com a azul. Eu tava stealth, cara? É isso mesmo? Ué, você tava tacando... Meu Deus do céu. Nossa, ela vai de novo. Vai. Eu tô fora do caminho aí, ó. Não vai roubar mais, não. Mano. Eu paguei lá pra entrar no caminho diferente, pô. Caralho, mano. É possível. Mas não chega no Henrique, não. Não chega, não. Eu chego. 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 A do Taveira agora vai estup... É. Olha só. Olha só. Estudar com ela. Estudar. Entendi. Você estuda com ela, né? Fazer parceria. É. Eu tô sozinho aqui, né? Eu vou botar aqui, eu acho. Oito. Eu não cheguei ninguém agora, né? Por aqui, né? Não tem porquê. Não tem porquê. Eu acho que vai montar a ponte. Na próxima, será? Ah, se bem que não chegou nem na metade ainda, né? Agora que eu vou... Não, não sei. Ah, agora tá 15, né? Tá 15, né? Tá ali embaixo. Se eu subir... Talvez... Ah, tá. Ah, você tá com um Fireball já. Não chego lá em cima, né? Parado mesmo. 3-1, vambora. Tá bom. 3-1, vambora. Minha nossa, nossa, nossa. Acho que dá. Vamos tentar. Cadê ela? Olha ela ali. Aê! Você quebrou ela aí, pelo menos. Cuidado que ela vai passar aí daqui a pouco. E estudar com ela, pá. Vai estu... Estudar, estudar. O problema é que ela vai... Passar aí de novo, né? Dandinho? Oi. Tá aí no mundo da lua? Vai pagar o pedágio pra pit. Pit da ágio. Quanto? 30? 30? Sim. 5. Achou. Ah, nossa. Vem lá, hein? Aí doeu. Aí doeu. Toma isso, a meretriz. Vai na interrogação. Não vai. Cat Tunes. Isso aqui que eu me pego. Tem que pegar os negócios diferentes. Sabe como é que é, Anu? É um bagulhinho de música. Você tem que pegar as músicas todas. Vida outra vez. Vamos lá. Cadê? Dá pra vocês pararem de pisar em mim? Pô. Puta. Faltou vermelho pra mim. Cara, eu fui muito pisado, velho. Na moral. Puta merda. Agora eu me sei como é que o Gumba se sente. Só peguei um. É, eu fui pisado, mas não peguei só um não aqui, pelo amor de Deus, né? Aí, consertaram as ponte. Ai, meu jovazinho. Nossa. Nossa, vai doer. Não vai, porque ela vai ter que trocar o dado, não é? Se bem que ela vai tacar dois e dane-se, né? Vai pegar de volta. É. Já era. Cara, que se fala, ela vai pegar a gente ainda. Não creio num negócio desse, cara. Que inferno. Que inferno de game, na moral. Novamente, eu podia ter usado o negócio e eu não usei. Olha aqui. Ah, agora eu vou usar, foda-se. Agora que eu vou usar, não vai funcionar, entendeu? Essa porra não me deixa perder o negócio. Ah, beleza. Agora que era pra você ter... É, eu vou lá, vou saber, não prevejo o futuro. É. Ah, foda-se. Porra, como que eu ia saber que ela ia dar a volta no mapa inteiro e me pegar a cara? Caralho, vai te tomar no cu, mano. Na moral, que... Ah! Ô, geriz. Mas isso aí tem tempo pra acabar? Tem, três rodadas. Duas vezes que eu deixei de usar, eu me ferrei. Um, dois... Não, né? Você vai ter outro lá em cima, meu consagrado. O Henrique tá aí, ó. Eu tô lá embaixo, você não vai chegar em mim desse daí, não. É, lá, não. Chegou. Vai ter outro em cima. Olha o cara aí. Agora chega. Mas só com dois. Será que chega? Será que chega? Acho que não, hein? Caramba. Não acredito nisso, cara. Rapaz, foi um desperdício incrível de moeda. Pensa num cara que é largo. Largo? Acho que você não pensou num negócio, meu consagrado. Mesmo que você chegasse, você não ia pegar nada, porque eu tô com osso ali. Então você gastou esse dinheiro à toa mesmo. Eu só não quis te avisar, né, porque... Ah, pronto. O cara vai pegar a moeda da gente. Dez moedas, que maldito. É o meu aspirador de poia. É o meu aspirador de poia. Nossa senhora. Uh, você pega o Taveiro. Ah, não. É, não sei se pega, não. Dois dados, talvez pegue. Vê se você não precisa... Não sei se vai. Vamos ver, Taveirinha Gameplay. Ele é o homem da sorte, filho. Vai pegar. Pior que vai. É pra baixo ou pra cima? Deixa eu ver. Olha o mapa, abre o mapa. É o da bolinha, bolinha. Acho que é pra cima, né? Se for pra baixo, não pega. É pra cima. É pra cima. É pra cima. É pra cima. Não pega, não. É pra cima, meu consagrado. Como é que... O quadrado. Aí. Mas será que chega, não tá vendo? Chega, não. Chega. Olha, tá chegando, hein. Chegou. Não é que chegou? Ele quase chegou em você, Henrique. Mas eu tô com osso, não faz diferença. Bom, mas já arrancava o osso, né, meu consagrado? Não sei. Gente, a gente tem que acabar com essa meretriz aí. Não, vamos nos concentrar aqui em jogar o negócio direito, né? Não vamos nos concentrar em acabar com a meretriz, não. Porque ela tá no meu time agora, então... Que isso? Fire the Piranha Plant when they emerge from the pipe. The first team to 3 points is the winner. Ok, tá. Vambora. Tem de nada. É só matar as piranha. Ganhamos. Não? Não ganhamos, não. Entendi nada. É só acertar as piranha. Que piranha? Que piranha? A planta piranha. Mas já acabou? Já, você não tá acertando as piranha plantes? Eu acertei. Não tem dieta, não. Era só você mirar com o negócio. Eu acertei, ué. Ah, então. Ah, vocês foram lento, então. Ah, ué. Yo, bitch. Uh, any opponent who passed this route? Ah, foda-se. Cara, é muito ruim. Ah, eu vou jogar aqui, véi. Será que isso me afeta? One. Hum, vamos ver aqui. Puta merda, véi. Sério? Eu chegue nela. Eu não chegue em ninguém, cara. Nela, talvez você chegue. Não chegue. É um número bem grande. Deixa eu ver. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu nunca vou tirar quinze na minha vida, véi. Não é difícil. Vambora. Três. Três. Beleza, o cara tirou quinze. Cara, eu tirei quinze. Não é boa, velho. Nem é boa, velho. Nem é boa, velho. É pra esquerda. É pra cá, né? Pra esquerda. Caralho, tirei quinze. Que loucura. Caralho, o cara é muito ruim. Não foi, não, pô. Eu me concentrei pra fazer essa jogada, irmão. Foi. Ah, pensado, né? Viu como é que é legal, princesa bitch? Olha que o leão tá vindo logo atrás agora. Hum. Fez meu bagulho virado do Luigi, sacanagem. Caralho. Tá avançando devagar, mas rápido. Entendeu? Agora pega de volta. Beleza. Pega o teu de volta, caralho. Ele pode pôr outro ali, rapaz. Ah, ele pode pegar o dele de volta. Ele não quer que você tire o dele, ô, Nando. Pega logo, caralho. O dele de volta, que ele te roubou. Pô, não te roubou nada, rapaz. Pega de volta. Pega de volta. Ah, não tô conseguindo. Como não? É o X. É X, tô apertando. Ah, que mentirada. Tem mais lugar pra pôr armadilha aí, pô. Tananana, tananana. Ui, caralho. Vai tirar 15? Se tirar 15, você pega ele e a pit, Nando. É. Tira 20, vai, Nando. Vai tirar 14, quer ver? Puta que páreo. 10. Nossa. É. Porra, Nandinha, era 2,9, Nandinho. Foda. Agora sim. Ganhar uma armadinha de compensação, pô. Tá suado. Contagious. Cointagious. Beleza. Hit the dice block to earn the same number of coins as the number world. Ah, tá. É só pra ganhar no moeda. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Oh, que legal. Zero. Caralho, borracha. O meu só vem zero e um, cara. Ah, vai ficar apertando o botão. Empatou. Não, o Nando pegou 13. Ah, não. Eu tava olhando lá em cima, só como se fosse placar. Agora que eu vi que tem mais... Nossa, Nandinha, gameplay é largo demais, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tremado. Ih, a ponte. Quer dizer, pode ser outra coisa, né? Porra, lá vai eu ficar sozinho de novo do outro lado. Não, mas pode não ser ponte. Pode ser coisa pior. Nem fudendo, ele vai roubar. Ele vai roubar uma estrela da Peach. Puta que pariu, eu não acredito. E dá pra mim, né? Muito bom. Pode ser, não sei. Justo. Não fudendo. Eita. Ih, esse bichinho tá com a... Tá com a estrela, gente. É... Eu ia fazer o que com a estrela? Não sei, gente. Tem que pegar dele, eu acho. Puta, mas eu acho que ela vai... Ela vai chegar nele primeiro. Cara, vai tomar no cu, né? Não, mano. Só olhar agora, né? Seis. Deixa eu ver isso aqui. Eu não sei se é só passar ou se eu tenho que estar com o Tcham Chomp, né? Eu acho que tem que estar com o bichão. É, então não vai adiantar de nada. E se der ruim, eu vou acabar na frente dela com a casa estrela, então nem vou. Se eu fosse você, eu ficava atrás pra roubar a estrela dela. Puta, eu vou ir lá pro outro lado. Puta. É. Salve, salve, família. Fala aí, Itaveirinha, tranquilo. Salve, família. Tô meio no cu aqui, pô. Nada. Não entendi o porquê disso aí, não, né? Essa bola de fogo soou aí, ó. É. Ah, sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Entendi isso, não, mas tá bom. Quer dizer, então, que você resolveu me atacar, né? Tá bom, tá tranquilo. Vai atacar. Eu vou lembrar, eu vou lembrar, tá? Tá fodido na minha mão. Um. Nossa, cara, não é possível. Nossa. Dez. Me perdi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Devolve a minha estrela. É, bem assim mesmo. Quanto desgosto, não? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. 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 Estratégia, estrategia. É Henrique Alasar. É. Caramba, Henrique me jogou pra fora. Porque ele veio de baixo pra cima. É, ele é bandido demais, cara. É, eu tô prestando atenção, né, gente? Eu tenho que ser esperto, pô. Ele é bandido. Será que eu não posso contar com a sorte? Vai, Brause. Vai, Brause. Beleza. Vai, Microsoft Brause.